Olá, tudo bem com você? Eu vou comentar aqui mais uma vez as notícias da semana, mas você já sabe que não são notícias semanais, porque não consigo fazer toda semana um vídeo para trazer aqui as informações, as últimas informações postadas nos blogs criacionismo.com.br e no blog outraleitura.com.br. Inicialmente a ideia é de fazer realmente notícias da semana, toda semana, no fim da semana, trazer aqui essas novidades, mas nem sempre eu consigo fazer isso, dar conta disso. Então, fica o nome do quadro, mas saiba que são notícias do mês, às vezes do trimestre, de vez em quando da semana, e assim eu vou fazendo quando é possível, tá bom? Aproveito para pedir que você se inscreva no canal, se ainda não fez, acione o sininho para receber as notificações de novas postagens, novos vídeos, e se gostar dos conteúdos aqui do canal, compartilhe também com as pessoas, ajude a divulgar então esses conteúdos, tá bem? Eu vou começar aqui mostrando minha tela para você, compartilhando aqui os conteúdos, mostrando já os blogs. Aqui está o meu canal, você já conhece, então, toda semana aqui alguns vídeos que eu posto, faço esse material, esses conteúdos voluntariamente, em minhas horas aí livres, e espero que estejam abençoando a sua vida também. Aqui está o blog criacionismo.com.br, já existe há 15 anos, pelo menos, mais de 15 anos. Aqui eu procuro divulgar assuntos do mundo científico, temas ligados à ciência e religião, numa linguagem compreensível, e indicando conteúdos que possam ajudar aí, especialmente universitários, pesquisadores. Os últimos estão aqui, ó. Histórias sobre a origem humana são incompatíveis com registro fóssil. Foi um texto aqui da nossa amiga Maura Brandão, que é doutora em biologia, ela é uma das colaboradoras, uma das que fazem parte da equipe de colaboradores do blog criacionismo.com.br. Esse aqui também é dela, Vida no Planeta Terra, um projeto inteligente. Esse aqui é do meu amigo Frank Mangabeira, especialista da área de linguística, A História e Seus Dramas e Deus. Enfim, aqui está o blog, então. Convido você a acompanhá-lo. Criacionismo.com.br Sempre com informações aí do mundo da ciência, lida com essa controvérsia entre criacionismo e evolucionismo, tá bom? E no blog outleitura.com.br tem muita coisa aqui que ficou acumulada, né? Eu vou começar lá de trás pra frente, comentando aqui, tentar ser o mais breve possível, porque os conteúdos estão aqui no blog. Então, convido você a entrar ali e conferir. Outraleitura.com.br Divulgado o documento oficial sobre marca da besta e decreto dominical. Declaração foi produzida pelo Instituto de Pesquisa Bíblica, órgão ligado à sede mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Bem, aqui está o link, então, que aponta para o Portal Adventista, que é um site oficial da sede sul-americana da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aqui estão mais alguns vídeos também que você pode conferir junto com essa postagem. Este aqui, inclusive, foi uma live que eu fiz com esses meus amigos, Felipe Lemos, Gilberto Tais e Eleazar Domini, mostrando que podemos, sim, pela Bíblia, falar a respeito, demonstrar biblicamente, que o decreto dominical é, sim, algo bastante possível em nosso mundo moderno. Então, está aqui a live, né? Confira lá, é possível mesmo hoje em dia, o decreto dominical. E aqui, uma palestra das muitas que eu tenho em meu canal, em que eu mostro um possível cenário para a aceitação de uma lei dominical relacionada aí com as mudanças climáticas e também agora com a pandemia, coronavírus, essas coisas todas aí, tá bom? Fica aí, então, o convite. Toda semana eu tenho colocado também aqui em meu blog, outra leitura, conteúdos adicionais para quem estuda a lição da Escola Sabatina, no caso aqui, por exemplo, a lição de adolescentes. Toda semana eu posto aqui em meu blog o vídeo que é produzido pela Neila Oliveira e o filho dela, o Matheus Diniz Oliveira. Eles têm um canal chamado Lamed, Lamed, aqui está o logotipo, né? E toda semana eles postam ali um resumo da lição dos adolescentes. Junto com esse aqui, eu publico também os resumos do meu amigo Natal Gardino, você já sabe disso. Toda semana, perguntas interativas da lição. Ele faz um resumo em forma de perguntas. Isso aqui é ótimo para quem é professor da Escola Sabatina, porque pode promover ali um debate, um diálogo, um painel, às vezes também, da lição, com base nessas perguntas aqui, que são perguntas que fomentam a discussão, o diálogo, enfim. Além desses aqui, eu posto também, toda semana, um vídeo do Levi, Amigo de Jesus. É um canal bem bonitinho aí, que é o resumo da lição do jardim. Então eu tenho aqui resumo do jardim, adolescentes, adultos, e agora também tenho postado resumos da lição dos jovens. Esses têm sido feitos em forma de vídeo também, pela Maura Brandão. Ela faz toda semana nos stories dela do Instagram, depois ela me manda todos eles, são seis pequenos vídeos, eu junto todos eles, um só, e coloco à disposição no meu canal no YouTube. Está bem? Lição dos Jovens, que, por sinal, está aqui a minha. Esse trimestre está muito boa, tratando do tema sexualidade. Se você não assinou a lição Contexto Bíblico, que é o novo nome da lição dos jovens, faça isso, viu? Porque é um conteúdo fantástico para essas novas gerações aí. Autoridade da Bíblia Live Restaurando a Identidade. Eu participei, algumas semanas atrás, de uma série de lives que a União Sul-Brasileira da Igreja Adventista está fazendo no canal dela, que é o Adventistas Sul. Uma série muito boa. Aqui eu falei sobre a autoridade da Bíblia, já teve uma live dessa sobre feminismo, a mais recente foi sobre homossexualidade e a Bíblia. Enfim, são temas atuais, sempre tratados por especialistas, pessoas que têm aí uma bagagem boa, nessas lives de segunda-feira à noite, sempre às 20h, se não me engano, às 20h30, ali no canal da União Sul-Brasileira da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Jovens lançam campanha para levar agasalho e comida a quem mora na periferia. No caso aqui, foram os jovens lá da Igreja Adventista do... Deixa eu ver... Dourados, de Dourados. Trabalhos bonitos que devem ser sempre divulgados para servir de incentivo também a outras igrejas para fazerem o mesmo tipo de coisa. Especialmente nessa fase aí que estamos atravessando de frente fria, de uma época do ano aí bem complicada, as pessoas precisam de ajuda. Então, toda iniciativa que faz isso deve ser divulgada, não para exaltação de pessoas, mas para que o espírito solidário possa contagiar outros também. De vez em quando, eu tenho postado aqui no meu canal essas iniciativas. Serpente como chave hermenêutica foi um sermão que eu preguei no Naspe Campos São Paulo faz já algumas semanas, alguns meses, eu acho. E aqui está o vídeo, então, também disponível no meu canal. Eu convido você a assistir esse sermão, viu? Tratei ali de um tema atual, pessoas que estão aí querendo dissecar a Bíblia, querendo fragmentar a Bíblia e adotar só aquelas partes que lhes convém, deixando de lado aquilo que não está de acordo com a vontade delas, talvez até porque condene seus pecados. Então, está na moda essa expressão aí, chave, Jesus chave hermenêutica, isso a chave hermenêutica, e eu, claro, fiz uma ironia aqui, a serpente como chave hermenêutica. Ou seja, o papo da serpente sempre foi. É isso mesmo que Deus disse? Foi assim mesmo, Eva? E lá no deserto com Jesus, o mesmo relativismo. Se tu és, se é assim, se for de tal jeito, o diabo sempre vai relativizar a palavra de Deus, usando, então, esse artifício de tirar a convicção que nós temos de que ela é inspirada ou, então, selecionar partes, como eu disse. Como ele não consegue destruir a Bíblia, tentou fazer isso ao longo da história e não conseguiu, ele tenta, então, fragmentar. Com evangélicos, ele usa a antiga tática de dizer assim, o Antigo Testamento já passou, agora só vale o novo. E com alguns cristãos mais moderninhos, ele faz até pior. Ah, eu só aceito o que Jesus falou. Se Jesus não falou, pode ser Paulo, pode ser Moisés, pode ser quem for, eu não aceito. Então, isso é desprezar a própria hermenêutica de Cristo. Para ele, toda a Escritura é inspirada por Deus, como diz Paulo. Para Jesus, como ele fez lá com os discípulos de Emmaus, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que, a seu respeito, constava em todas as Escrituras. Para Paulo, para Jesus, para qualquer autor bíblico, toda a Bíblia, todos os 66 livros são inspirados por Deus e tem o mesmo valor canônico. Ok? Vamos lá, ver o que mais que eu posso destacar para você aqui. Aqui de novo, toda semana, conteúdos da lição da Escola Sabatina para você. Lição dos Jovens, o que mais? Vamos ver aqui. Decreto Dominical hoje, mais um artigo aqui interessante, analisando esse ponto aqui. Esse artigo foi publicado num perfil que eu tenho gostado muito de acompanhar, que é o Adventismo Sólido. eles têm Instagram, Facebook e Twitter também. E nesse artigo aqui é feita uma análise dessa questão do Decreto Dominical. Por que essa insistência no assunto? Porque, curiosamente, tem aparecido por aí algumas pessoas, até teólogos, colocando em dúvida esse ponto importante da escatologia adventista, que é o Decreto Dominical. Alguns têm dito que esse assunto não se sustenta na Bíblia, como eu já falei, outros dizem que Ellen White escreveu sobre isso, mas isso só vale para o tempo dela. Quer dizer, estão relativizando também esse conceito que para os adventistas sempre foi muito caro, muito importante, né? E que está ali, sim, no Apocalipse 13, de maneira clara para aqueles que estudam com atenção o texto. Não só Apocalipse 13, mas também ali em consonância com Daniel 7, 8, 9. Muito bem, esse texto aqui é bem interessante, vale a pena ser conferido, como também, repito, todos os demais conteúdos desse perfil aqui, Adventismo Sólido, que são muito bons. Eu fiz uma live recentemente com a professora Suelen Palombo, quer dizer, já faz algumas semanas, né? Essa live aí com ela, A Bíblia e o Feminismo. A professora Suelen, que é professora de História e também é pedagoga, ela tem se aprofundado nesse assunto, estudado vários livros, a literatura lá, das pioneiras do movimento. E na live, eu mencionei algumas fotos de quando eu estive lá em Seneca Falls, nos Estados Unidos, e pesquisei ali na Igreja Metodista, que serviu de, está aqui a foto, né? Que serviu de local de reunião, daquela que é tida como a primeira reunião que deu origem, então, ao movimento feminista ali nos Estados Unidos. Então, aqui tem várias fotos. Eu falei na live que eu ia mostrar as fotos, acabei esquecendo de colocá-las lá. Então, você encontra no meu canal o vídeo, é só você procurar lá a Bíblia e o feminismo, mas, quando a gente fala no vídeo lá sobre as fotos, elas não estão no vídeo, estão aqui, então. Eu coloquei um link, inclusive, lá na descrição do vídeo, para essas fotos aqui, ok? Foram feitas por mim quando estive lá nessa igreja, que agora é um museu. Na próxima sexta-feira, nós vamos fazer de novo, a professora Suelen e eu, um bate-papo ali sobre a parte 2 dessa live sobre feminismo. Agora, feminismo e a revolução sexual. Você não pode perder, então, sexta-feira, 20 horas, aqui no meu canal, tá bem? Aqui está o vídeo do Levi, do Levi, amigo de Jesus. Então, também, toda semana ele faz um resumo da lição do jardim. Não perca, né? E se inscreva no canal dele também, Levi, amigo de Jesus. Vídeos muito bons, feitos pelo garoto aí. Guerra do amanhã, uma forma de preparar o povo para o descanso semanal obrigatório. Curioso, né? Porque esse filme aqui, eu fiz uma pequena nota sobre ele, fez muito sucesso aí nos canais de streaming, eu acho que foi no Amazon Prime, inclusive, e eu estive em São Paulo para gravar ali alguns programas do Unasp e percebi lá muitos outdoors, placas por todo lado, divulgando esse filme aqui, que, quanto me consta, fez algum sucesso. A Guerra do Amanhã. Interessante que ali apresentam uns alienígenas, destruidores, caçadores de humanos, devoradores de seres humanos, que, na sexta-feira, se recolhem para o que no filme é chamado de Shabat. Ou seja, são monstros, devoradores de humanos, são criaturas indesejáveis, que têm que ser destruídas, que guardam o sábado. Eu não sei qual foi a ideia do roteirista em criar esse negócio, mas, de qualquer forma, eu acho bastante estranho colocar isso no filme. Os odiosos são aqueles que guardam o sábado. Existem outras questões que aparecem ali, como o vegetarianismo, enfim, de um modo um pouco mais discreto, mas a questão do sábado ficou bastante estranha e evidente ali. Inclusive, aqui um comentário que eu postei diz assim, Os monstros descansam no sétimo dia, chamado de Shabat. Acredito que seja uma forma de preparar o povo para o descanso semanal obrigatório, que logo será implantado, ou para hostilizar os que guardam o sábado. Outras referências escatológicas no filme são, 1. Mundo se unindo para lutar contra dois inimigos comuns, os ETs e a destruição da terra. 2. Forte ênfase na defesa da natureza. 3. Monismo gnóstico, a fêmea dos ETs é a poderosa, que tem os machos inferiores na hierarquia. 4. As datas são especulativas. Em dezembro de 2022, na Copa do Mundo do Catar, ocorre o evento de abertura do Portal do Tempo, quando humanos do futuro voltam e pedem ajuda, afirmando que, se não for feito nada, dentro de 11 meses o mundo será destruído. Então, interessante, né? Hollywood sempre dando seus recados, de qualquer forma. Vamos lá. Minha participação no podcast Roda Bíblica foi muito legal, participei de um podcast de irmãos evangélicos e tivemos uma conversa de mais de uma hora sobre criacionismo, sobre ciência e religião, dilúvio, dinossauros. Ficou bem legal esse bate-papo aí e eu pedi autorização para eles, coloquei no meu canal também esse vídeo aí que fala sobre uma série de temas nesse podcast aí que fala de assuntos bíblicos. Toda semana eles fazem um bate-papo com alguma figura aí sobre vários temas ligados à Bíblia, ao mundo evangélico e outros temas aí. Vamos lá. O que mais? Datas para o advento, a postura cristã correta é de vigilância e não de especulação sobre o retorno de Jesus. Também uma nota aqui interessante publicada na revista Adventista. Fica aqui a dica para você ler também, porque tem muita gente aí marcando datas, fazendo especulações com relação à volta de Jesus e outros eventos proféticos. Essas coisas sempre acontecem e infelizmente acabam trazendo problemas, né? Descrença até naqueles que depois veem que isso tudo é bobagem. Jesus foi muito claro. Ninguém sabe o dia e a hora. Ponto final. Publiquei também aqui um texto com o título Bolsominium Eu, porque é assim, né? Até coloquei aqui um subtítulo, ó. De vez em quando vejo nas redes sociais pessoas afirmando que eu estaria defendendo publicamente político A ou B ou presidente, enfim, ou me alinhando à direita. Por isso, julguei importante esclarecer mais algumas coisas, né? Então, aqui estão cinco pontos que eu gostaria que você considerasse com atenção, porque quando a gente denuncia as mazelas da esquerda ou do marxismo autoritário, do comunismo, enfim, isso não nos coloca automaticamente alinhados com a direita. Eu insisto sempre naquilo que já disse em algumas palestras, né? Eu não sou de direita nem de esquerda, eu sou do alto, eu sou um cristão, eu sou um pregador da palavra de Deus e, portanto, como Jesus não me alinho a nenhum partido político, nenhuma linha política, eu procuro ser alinhado com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada. Então, eu rechaço esses apelidos que alguns tentam colar na gente e recuso, recuso essas alcunhas, né? Não sou bolsominio, não sou, já disse, não sou feminista, não sou machista, não sou, eu sou cristão, bíblico, pronto, final, né? Sou adventista do sétimo dia, bíblico, ponto, final. Isso já me define completamente. Vamos lá. de novo aqui sobre a lição, os resumos. Testemunho de um jovem adventista refugiado cubano. Eu publiquei, você vai perceber agora daqui pra frente aqui, várias menções à Cuba, a essa atual revolta do povo cubano e alguns perguntam, mas por que se interessou tanto por esse assunto? Primeiro, porque eu acho que a solidariedade deve falar mais forte, né? Nós temos ali irmãos que estão sofrendo, cristãos sofrendo, a população está sofrendo, com falta de comida, com falta de atendimento médico, com falta de um monte de coisas que se nos faltassem aqui no Brasil, tenho certeza que o povo também gritaria. Então, primeiramente foi isso, né? Solidariedade. Orar pelo povo de Cuba, orar por nossos irmãos que têm sofrido lá já faz um bom tempo, com a perseguição, com aquela ditadura comunista ali. Em segundo lugar, porque eu não gosto de, eu diria assim, que a gente tem que ser intolerante com a mentira. E é verdade, nós somos o povo da verdade, não é assim? Nós temos que lutar, pregar, enaltecer o que é verdadeiro, o que é verdade. E quando mentiras, calúnias, são levantadas, a gente fica indignado com isso, não é verdade? Então, eu li, em alguns perfis aí, ditos progressistas, críticos da Igreja Adventista, calúnias, como a de que a Igreja Adventista, lá em Cuba, teria apoiado apoiado o regime comunista lá na ilha, o que é uma tremenda mentira. Mas o que eu fiz, então, como jornalista, tem que fazer, pelo menos um bom jornalista? Ir às fontes, e fontes confiáveis. E eu procurei, então, cubanos, irmãos da Igreja Adventista, outras pessoas, filhos, de pessoas que participaram lá do momento crítico em que a Revolução começou, a partir do fim da década de 50, começo da década de 60. entrevistei dois pastores já aposentados que viveram esse momento crítico ali na ilha de Cuba, dois dos quais, os dois, estudaram, passaram pelo colégio adventista, o internato adventista que existia na ilha, mas foi destruído pelo regime cubano, pelo regime comunista cubano. Então, eu fui atrás dessas pessoas e um dos entrevistados, inclusive, postei no meu canal o vídeo, é esse jovem aqui, o Abel. Ele tem um canal também no YouTube, que é o Cubano no Brasil, e eu conversei com ele sobre a situação da família dele, como foi a infância dele, como ele vê essa nova, essa nova não, porque nunca houve uma revolta popular desse nível, porque sempre eram abafadas, as pessoas eram perseguidas, mortas, impedidas de se manifestar, mas o que aconteceu recentemente? Falta de cuidados com a saúde, porque eles estavam, muita gente morrendo com a Covid lá, sem assistência. E falta de comida. Ali há vales, você só pode comprar uma quantidade X de comida por mês e não dura nem uma semana. Foi o que os cubanos que eu entrevistei me disseram. Então, o povo não suportava mais fome e morte por todos os lados e começaram a revoltar, pedir que o governo cuidasse deles. E o que o governo fez? Respondeu com tiro, respondeu com truculência, com prisões até de adolescentes, gente na rua sendo baleada. E nós não vemos a mesma catarse pública, a mesma reação pública de pessoas que, em outras situações, bárbaras também, não vou dizer que não, em que alguma pessoa é morta por policiais em outro país, por exemplo, aí há toda uma agitação pública, mas em Cuba muita gente sendo perseguida, houve morte também e não houve nenhuma manifestação, o que nós achamos muito estranho, porque são seres humanos, vidas cubanas importam. Até gravei com a minha esposa um vídeo, está no meu canal também, em que nós comentamos ali sobre essa situação, mostramos alguns livros, entre eles um livro da CPB, que é de um pastor, o título é Prisioneiro em Cuba, em que ele fala dessa realidade e conta de seus tempos de prisão injusta, para variar, ali no regime cubano. Então, é muito estranho ver esse silêncio de influenciadores, de youtubers, pessoas que, em outras situações, talvez em proporção até menor do que essa, se manifestam, põem hashtags e tudo mais. Eu acho estranho isso, acho assim, para dizer o mínimo, muito estranho esse silêncio, muito estranho esse silêncio. Então, eu quis dar voz a pessoas que estão ali passando por essa situação e que não têm sido ouvidas, pior até. Algumas delas estão sendo tratadas até como mentirosas, como se alguém que mora aqui no Brasil, longe daquela realidade, mas que abraçou uma ideologia alinhada com a do Partido Comunista Cubano, por exemplo, elas acabam fazendo vista grossa e sugerindo que essas pessoas que participaram da história ali estariam equivocadas. Eu acho isso absurdo. Nesse momento, o tal do lugar de fala não existe. E eu quis dar lugar de fala, então, para aqueles que têm, de fato, a fala. Abel, entrevistei também, depois vou mostrar para você, aqui está o vídeo que eu gravei com a minha esposa, aqui é um vídeo que o professor Isaac Malheiros fala sobre a Revolução Cubana também, e esse aqui é um irmão adventista que ficou preso mais de 20 anos, o Alexander, por sua fidelidade, por ser guardador do sábado, e vem algumas pessoas dizer que a igreja apoiou o regime comunista em Cuba. A igreja adventista foi uma das mais perseguidas pelo regime, por justamente guardar o sábado, por não abrir mão da sua fé. Nós perdemos o colégio, o internato lá, que formava pastores naquela ilha, então, é absurdo. Aqui está, então, a entrevista que eu fiz, ah, não, essa aqui é uma outra matéria, Laos, conheça mais um país comunista e budista que persegue e discrimina cristãos, mais uma situação aí parecida, né? Já vou chegar lá na entrevista do pastor, antes, porém, aqui está a live com a Suelen Palombo e outra irmã lá da União Sul também, que tem livro publicado, esposa de pastor, a Michelle Vasconcelos, muito boa essa live aqui também, eu coloquei o link aqui para você conhecer esse trabalho, esse material. Esclarecimentos e fake news sobre vacinação, tema polêmico, desgastante, mas eu tenho publicado materiais para tentar esclarecer algumas coisas, né? Uma delas é muita bobagem que falam sobre a vacina, o conteúdo dela, como ela funciona, eu entrevistei aqui uma bióloga que é mestranda em biociências e saúde, falando sobre o mecanismo, como funciona, né? Se você não quer tomar a vacina, pelo menos saiba o que ela é, como ela funciona, o que ela contém, né? Tem muita fake news aí e muitas pessoas tomando decisões com base em fake news, o que é pior. A decisão tem que ser tomada, sim, nós temos que ter liberdade para escolher o que fazer de nós mesmos, né? Do nosso caminho, do nosso corpo. Agora, a decisão tem que ser tomada com base em informações seguras. Isso é inegociável, né? Então, assista, por favor, esse vídeo aqui, de forma tranquila, com a mente aberta. É apenas uma explicação sobre o que são as vacinas e as principais fake news que envolvem esse assunto aí. Vamos lá. China defende o regime cubano após protestos em Havana. Novidade, né? Nenhuma. É um regime alinhado, enfim, e em vez de defender o povo que está sendo massacrado, defende o regime. Então, isso aí revela muito, né? Sobre quem está por trás desse apoio, dessa decisão. A crise cubana e as mentes embargadas. Aqui foi um texto muito bom também, publicado no Adventismo Sólido, aquele perfil que eu já indiquei e indico mais uma vez. Uma análise aqui sobre a questão do embargo, né? Na verdade, o que está embargado parece que a mente é consciente de muitas pessoas e não aquilo que acusam os Estados Unidos de ser o principal culpado sempre joga a culpa nos outros. Aliás, essa tática já é antiga, né? Adão já fez com Eva, Eva fez com a serpente e assim a humanidade vem repetindo, né? Quando todos os cubanos que eu entrevistei disseram sim, houve um embargo, sim, os Estados Unidos podem ter um papel em tudo isso aí, mas não é o principal culpado, não. O principal culpado é o Partido Comunista Cubano. É o regime ditatorial cubano que oprime o povo, que impede o povo de ter acesso à comida e às condições mínimas para uma vida digna ali na ilha. Então, esse texto aqui fala sobre isso, vale a pena também a leitura. Entrevista com uma copista moderna da Bíblia. Aqui eu tive o prazer de entrevistar durante as minhas férias a minha mãe. Eu não sei se você já viu esse vídeo aqui no meu canal, mas ela tem dedicado horas e horas e horas numa tarefa que ela ama fazer, que é copiar a Bíblia. ela já está na segunda cópia da Bíblia. Gastou ali dezenas de cadernos, centenas de canetas e é um trabalho muito bonito, muito interessante. Eu fiz uma entrevista com ela ali, ela não é de falar muito, mas realmente é uma inspiração para a gente esse amor que a minha mãe tem com a Palavra de Deus. Ela passou isso para nós, os filhos, e eu mantenho na minha vida esse amor à Palavra depois que me tornei adventista, mais ainda, estudando todos os dias, pregando a Palavra. Isso está no meu sangue, já vem lá de família também. Muito bom. Avancemos aqui. Esse aqui é um ótimo artigo também sobre esse mesmo assunto. Nossa, como você fala de Cuba, sim, eu vou falar, enquanto pessoas estiverem pregando calúnias sobre a igreja adventista em relação com o regime cubano, eu não vou parar de falar. Eu continuarei aqui trazendo informações verdadeiras com fontes primárias, pessoas que passaram por toda essa situação lá. Esse artigo aqui é muito bom. Adventistas apoiaram a Revolução Cubana a perseguição religiosa em Cuba ou é apenas uma narrativa imperialista estadunidense? Esse texto analisa o tema a partir da Revolução Cubana até hoje. Não, a igreja adventista não apoiou o regime comunista em Cuba, porque nenhum cubano sabia o que aconteceria a partir do momento que Fidel Castro assumisse o poder e tirasse de cena ali o Fugêncio. Então, ninguém sabia, muito menos os adventistas. quando tudo começou, Fidel não tinha mostrado a cara dele ainda, as suas ideias, as suas ideologias. Depois de ter assumido o poder é que ele começou a se revelar como um comunista que é. E assim, as coisas começaram a mudar para pior. Havia uma ditadura antes e veio uma pior depois. É triste isso, uma tristeza ver um povo que há décadas sofre e não sabe o que é liberdade. Muita gente aqui no nosso país, no Brasil, não tem nem ideia do que é não ter liberdade religiosa, liberdade de consciência, liberdade de expressão, poder gravar um vídeo como esse e falar abertamente o que eu penso. Não existe isso lá. Então, não comparemos as situações, as realidades. E paremos de divulgar também informações falsas envolvendo a Igreja Adventista com a Revolução, porque a Igreja Adventista e o Adventismo e o Comunismo não têm relação absolutamente nenhuma. Quem disse isso foi justamente o filho do Sotomayor, que foi uma pessoa que, depois eu vou mostrar aqui a foto dele, uma pessoa que deu guarida a Che Guevara sem saber de quem se tratava aquele homem. Ele foi humanista, ele foi cristão, deu comida, guarida, e hoje ele fala que se arrepende muito daquilo. Não daquilo porque ele fez fazendo o que o coração dele mandou fazer, o que o cristianismo dele mandou fazer, mas se arrepende do que aconteceu depois. Ele lamenta muito o fato de que a Revolução descambou para o comunismo ditatorial. Aqui, a entrevista que eu mencionei com o pastor, deixa eu ver aqui, é bem longa, você pode ver, tem muita informação aqui, fotos históricas bem interessantes. Aqui tem a foto dele. A realidade da Igreja Adventista em Cuba, testemunha de um pastor perseguido pela ditadura, a igreja teve sérias dificuldades para levar avante a sua missão na ilha. Esse aqui é o pastor Orlando de los Rios. Eu entrevistei, ele foi muito bondoso em conceder essa entrevista, e aqui é o relato de uma testemunha em primeira mão, ocular. Por quê? Porque ele estudou na Escola das Antilhas, que é o nosso internato lá em Cuba, antes de ter sido destruído pelo regime castrista. Aqui mais um texto que eu julgo esclarecedor. Vacinar ou não vacinar, desabafo de uma bióloga. A mesma Lisiane Conrad, que é mestranda em biociências, que eu fiz aquele vídeo com ela, ela também desabafa aqui sobre a enxurrada de ataques que ela recebeu, de fake news que se espalham por aí, e que só divulgam realmente coisas muito mentirosas. De vez em quando eu posto aqui no meu canal também vídeos do meu amigo Pastor Eleazar Domini, tem um canal muito bom, você já deve conhecer, que é o Fala Sério Pastor. Aqui ele faz uma análise bem interessante da questão aí do gospel usado pra tudo, né? Funk gospel, rock gospel, pagode gospel, forró gospel, só falta o diabo gospel. Um vídeo muito bom. O Pastor Eleazar não é só teólogo e também entende de música, ele é um exímio tocador de violão clássico aí, então é alguém que tem realmente condições de avaliar esse assunto, não só da perspectiva técnica, mas também e principalmente filosófica e teológica. Tá aí o vídeo, analise, assunto que merece também a nossa reflexão como cristãos de fato, né? De novo aqui Cuba, só que dessa vez trazendo aqui uma refutação de outro pastor cubano com relação a essas acusações que eu já falei, são levianas, são calúnia, de que a Igreja de Ventis teria apoiado o regime comunista em Cuba, coisa que ninguém sabia o que era quando a coisa começou na verdade, né? Então, tá aí, mais um texto pra você analisar. Aqui outro texto do Adventismo Sólido, o que mais? Perguntas interativas da lição, toda semana, já falei pra você, tá ali. Eu tenho notado uma certa coincidência interessante, né? Tanto na lição dos jovens, que está aqui, quanto dos adultos, que está aqui. Os temas são diferentes, né? Descanso em Cristo e sexualidade, mas tem havido uma coincidência, não é coincidência, né? É uma providência, né? De temas, assim, semanalmente bem interessantes, né? Semana passada, duas lições, as duas falavam sobre julgo, mas de uma perspectiva diferente, claro. Julgo desigual, no caso da lição de jovens, e o julgo de Cristo na lição de adultos. Eu fiz uma síntese das duas aí no vídeo, né? Na semana passada, nessa semana, a lição de adultos trata de família, a de jovens trata de família. Olha que interessante, né? De união conjugal, enfim. Então, eu vejo aí que Deus é muito bom sempre, né? Ele criou aí um alinhamento de temas, mas estude as lições de adultos, de jovens, estão muito boas, e tenho certeza que você vai crescer na sua fé também, no seu conhecimento da palavra de Deus. Sempre assim, né? A lição vale muito a pena ser estudada todos os dias. E aqui, Adventistas, a liberdade e as autoridades. Os textos a seguir de Ellen White, têm relação com o decreto dominical, mas seus princípios valem para outros assuntos também. Uma série de textos aqui de Ellen White muito bons sobre essa questão da liberdade religiosa. Fico convite para você também ler esse texto aqui. Vamos avançar. Esclarecimento da divisão inter-europeia da Igreja Adventista sobre reunião religiosa. Alguns críticos da Igreja, de plantão, que sempre estão aí à espreita, né? Como aves de rapina, procurando buscar, assim, coisas para criar agitação e acusar a Igreja disso ou daquilo, aproveitaram o fato de que dois pastores, um aposentado, inclusive, participaram lá de uma reunião ecumênica como se estivessem representando a Igreja do 27º dia. Coisa que não foi verdade. Na verdade, a própria União, a divisão inter-europeia, fez aqui uma declaração dizendo o seguinte, que eles foram por conta própria, não falaram pela Igreja e a Igreja não aceita isso, não concorda com isso. E isso já tinha sido dito pelo pastor Eleazar Domini, por mim também, em vídeos já no passado, em textos, mostrando que os próprios sites dos movimentos ecumênicos afirmam que a Igreja Juventista não participa. No máximo, envia alguns representantes para ter ali participação sem voz ativa, para observar, sem observadores, para acompanhar o que está sendo discutido, para saber do que estão falando lá. Mas como participante de movimento ecumênico, jamais, a Igreja Juventista nunca participou desse tipo de coisa. E quando um ou outro vai ali por conta própria e dizem então que a Igreja foi representada, veja, o pastor Eleazar até faz uma comparação, imagine que agora aqui no meu canal eu começasse a dizer assim, olha gente, na verdade, o sábado não é o dia do Senhor, tá bom? O dia do Senhor é o domingo mesmo. Alguém poderia dizer assim, olha, um pastor adventista, Michelson Borges, acabou de dizer que o sábado não é mais o dia do Senhor, então a Igreja Juventista apostatou. Tá certo isso? Claro que não. Na verdade, eu teria que ser devidamente disciplinado por falar uma heresia dessas e por estar desalinhado com a Igreja que eu prometi a Deus defender, não a Igreja, mas a mensagem bíblica dessa Igreja, na verdade. então se um pastor tiver um comportamento desviante, desalinhado, não importa se seja um pastor ou seja um membro ou enfim, qualquer coisa assim, isso não representa a Igreja. E é desonestidade intelectual usar exemplos isolados como esse para dizer que a Igreja fez isso ou fez aquilo. Se você quer saber o que a Igreja pensa sobre alguma coisa, leia os documentos oficiais da Igreja. Tem o Manual da Igreja, tem o Tratado de Teologia, tem o livro Documentos da Igreja, publicado pela CPB, tem o Manual da Igreja, enfim, a literatura oficial que é aprovada pela Associação Geral, que é a sede mundial da Igreja Dentista, quando estão ali reunidos os delegados em reuniões oficiais. Aí sim, você pode dizer que a Igreja Dentista faz, pensa, ou deixa de fazer, ou deixa de pensar dessa ou daquela forma. Agora, usar a atitude de alguns elementos isolados que agem em dissonância com a Igreja, isso é muito desonesto. E você que está me acompanhando aqui nesse vídeo, fique mais esperto com relação a isso, cuidado com essas acusações injustas que servem só para causar, só para criar polêmica, atrair atenção e o que o diabo gosta. Apocalipse 12, 17. O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra contra o restante da sua descendência. Quem? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Esse povo remanescente é odiado por Satanás. Então, é óbvio que haverá sempre ataques à direita, à esquerda, de qualquer lado. Virão muitos ataques. Sempre foi assim na história da Igreja Cristã e não vai ser diferente no fim deste mundo. Então, não nos surpreendamos com isso, mas busquemos a verdade sempre. Como eu disse e repito, a verdade. Somos o povo da verdade e temos que agir assim. Vacinação, testemunho de um missionário adventista em Moçambique. Aqui o pastor Heraldo, ele que é reitor do nosso diretor da Faculdade Adventista, da Universidade Adventista de Moçambique, a UAM, dando um testemunho aqui sobre a importância da vacinação. Ele diz que as pessoas que não foram vacinadas em Moçambique estão morrendo agora por causa do alastramento da variante Delta. E os que foram vacinados estão sobrevivendo, estão suportando tendo melhor imunidade para resistir a essa nova onda da variante Delta. Então, é um testemunho de alguém que está observando a situação ali e que, segundo ele, que já foi vacinado, porém, não é alguém que descuida também da questão da reforma de saúde, ele vive os princípios da reforma de saúde, não é alguém que descuida no consumo de vitaminas, de hábitos saudáveis como tomar sol, por exemplo, hidratação, mas que também representa sim a importância da vacina para ajudar a combater esse vírus maldito que se alastrou pela humanidade. O que mais? Aqui sim, o cubano manifesta revolta com narrativa falsa sobre a igreja em Cuba. Esse aqui é filho, ele é filho do, olha o nome dele aqui embaixo, é um relato em primeira mão, Argélio Rosabal Sotomayor. Ele é filho do cubano que deu abrigo lá no colégio Antilhas, em Cuba, para Che Guevara e suas tropas que chegaram lá armados, mais famintos, maltrapilhos, pedindo ajuda e o pai dele, como bom adventista, como bom cristão, não sabia quem era Che Guevara, não sabia quem eram aqueles guerrilheiros, ele fez o que qualquer pessoa que tem amor de Deus no coração faria, deu alimento e deu abrigo para aquelas pessoas ali. Depois, eles iriam saber quem era aquela pessoa que haviam abrigado ali no colégio, dado comida para aquelas pessoas. Então, aqui, o filho dele se demonstra tremendamente revoltado com essa atitude mentirosa de alguns de tentar ligar o pai dele ao movimento comunista, sendo que eles não aprovam esse movimento, o movimento comunista ditatorial lá em Cuba. E ele até diz aqui que, embora ele seja social-democrata, ele não aceita as ideias e coisas que esses regimes têm feito pelo mundo. Então, fica aqui mais um relato em primeira mão para você se situar nessa questão. Homossexualidade, o que diz a Bíblia? Aquela live também que foi feita na segunda-feira passada com o pastor Isaac Malheiros e Eleazar Domini lá na União Sul-Brasileira. Material muito bom ali. Eu creio que, basicamente, isso aí. Ellen White era contra o uso de remédios. Essa foi uma das postagens mais recentes que eu coloquei aqui no meu blog. É um assunto importante também porque muita gente faz confusão com relação a isso. Acha que a Ellen White teria condenado todos os remédios e aí aplicam esse achismo à vacina. E aqui a gente explica direitinho, com base em literatura confiável, que a Ellen White não era contra todos os remédios. Ela foi contra, sim, o uso de algumas drogas venenosas que no tempo dela matavam, não salvavam vidas. vale a pena você assistir isso aqui ou ler esse texto, aqui estão as referências, para conhecer bem o assunto e, inclusive, ter a informação segura para mostrar a pessoas que, às vezes, até bem intencionadas, têm dito coisas inverídicas por aí. Tá bom? E o último post aqui, Masturbação é pecado. A lição do jovem dessa semana também toca nesse assunto. E aí, coloquei aqui algum material adicional para aqueles que querem se aprofundar um pouco mais no assunto. Informações estão aí e a revelação também, que cada um tome sua decisão. Nós temos, então, revelação sobre isso e algumas informações também mais, digamos, científicas também, práticas, a respeito do assunto, para que as pessoas possam também tomar sua decisão e estar bem fundamentadas, bem orientadas sobre isso aí. Tá bom? Bom, resumidamente, foi tudo isso aí que eu publiquei nas últimas semanas em meus blogs, no canal também. Fica aí, então, o convite para que você, quem sabe, tome algum tempo, né, para ir ali. Dá uma olhadinha de vez em quando, toda semana, no blog outraleitura.com.br, no criacionismo.com.br, aqui no canal também. E se não o fez, se inscreva, acione o sininho, divulgue esses conteúdos aí também, que são feitos com carinho, com responsabilidade e com muita oração. Um grande abraço para você, que Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família. Amém.